Cadê minha velhota? Tá fazendo uma torta Fazendo um bolinho de chibiu Botou... De cenoura Botou mijinho O seu tá lá, essa veio Já comi minha velha E esse daqui é da Luana, tá de cara Gente, tava com saudade aqui da casa de mamãe Olha, ela empobreceu a casa toda Ela empobreceu a casa toda, não adiantou Botei arquiteto, botei tijolinhos Ela empobreceu, foi tudo, lascou tudo Isso, tá tudo bem Olha, planta aqui, botou logo o bicho aqui Olha o sofá Tá lindo Jogou uma cadeira de plástico no meio da coisa Empobreceu Ventilador, tá tudo bem Mamãe não quer, um banquinho, um tamburete Os tapetão véi feio A cadeira dela Empobreceu a casa toda que eu organizei Mãe Mamãe Mamãe Vai pro Sanjão amanhã Que é só pra gente Sanjão raiz Entendeu? Vai ou não vai? Vem Mas casa de mãe é um negócio que só tem Não sei explicar, né? Tem umas coisas que é de casa de mãe Não tem? Tem 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 Sempre tem uma coisinha, um negócio, um tortilete Tem um... Né? Uma coisa meio estranha Um negócio, uma borboleta pendurada no microondas Uma margarina meio que vazia Os tapetes que você escorrega Entendeu? Um baleiro, ó Sempre que tem uma balinha de hortel Olha a barra de hortelando É a barra É ver umas coisas pela metade Vai, vai, vai Quer dizer? Tá gravando tudo, hein? Tá Querida, a senhora Mamãe 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 Mãe Eu já entendi, querida A senhora é uma das maiores celebridades desse país A senhora é apenas existindo O povo para pra ver Olha Entendeu? Era isso Olha Vejo que é assim O Vigílio tá com raiva Por quê? Porque eu disse que eu ia lavar o sofá Não lavei o sofá Aí, porque o sofá tá rabofado Chegou pra sentar nisso Meninos Senta aí Quando for lá vai Não A pessoa pegou fora da cadeira Com raiva, olha Papai Diga a ele Que a senhora é Maria Maia Mãe Mãe Escoça de Vigílio Bahia Raim Absoluta do Brasil. Exatamente. Eu moro. Eu moro. Eu moro. Eu moro. Não, mamãe. Isso aí tá pirando já, mamãe. Oi! Absoluta do Brasil. É só louco. Coisa em casa de mãe. Você vem aqui, tem um pano de prato. Aí você abre, três batalhas. Dã Maria, me arranja uma muda dessa felicidade roxa que eu não acho em São Paulo. Uma muda! Não, não. Carra de tudo e como... Roxa! Uma só, uma muda pra levar pra casa. Muda? Muda de quê? Muda dessa aqui, é quem não acha lá em São Paulo. Ah, vai levar não, querida. Compre uma. Uma muda! Não, muda de mamãe não. Leve uma surda. Olha! Você assustou, mamãe. Pare! O que foi? Tô cansada. O que foi? Tô cansada, hein, pô? Gente... Você não acha, não? Ai, difícil de achar. Eu amo essa felicidade hoje. Ela vai dar uma mudinha. Mamãe tem uma mão boa da porra. É, eu sei. Por isso que eu pedi ela. Abre aí. Então, eu vou levar. Segunda. Hã? Tem um monte de baixo. Tô chegando lá. Mas ela só vai domingo, segunda. É, depois. Eu vou a muda pequenininha. Eu já... É, segunda. Depois, segunda eu amo. Tartilhado. Mamãe, eu tô tentando lhe ajudar. O que é que é que é que é que é o menino? Papai, o senhor é gay! Não, não é papai. Olha, mulher, isso aqui foi que mandaram pra mim. Você acredita, esses patos. Ela carregou sem eu ver. É que ela não dava. Você trouxe meus patos sem eu ver. Oi, André, você é griega, hein? Olha! Mary? Eu tenho certeza que André não disse isso, olha. Ela trouxe. Você já tinha andado num posto antes? Não, nunca tinha andado aqui, André. Principalmente do Batman. Já tinha sentido um ronco desse? É, um ronco da cuíra.